Para dar o pontapé na faculdade do esporte, atletas conhecidos nacionalmente participaram de debates, shows. É um lugar onde vai concentrar todas as forças necessárias para o atleta se formar realmente. Desde a parte física, a parte técnica, a parte psicológica e toda a estrutura necessária que a gente precisa para chegar no alto nível. Toda a estrutura do campus da Ezefego será transferida aqui para o Centro de Excelência do Esporte e deve ser um dos centros esportivos mais modernos do país. Serão realizados investimentos em tecnologia, inovação e qualificação pessoal dos atletas. Agora nós estamos unindo o EG com a Ezefego, estabelecendo todo esse espaço preparado para a formação de atletas de alta performance, formação de professores de educação física, de professores de fisioterapia, de aulas que têm correlação com a formação nessa área tão importante para Goiás e para o Brasil. O complexo é composto pelo Estádio Olímpico, Laboratório de Capacitação e Pesquisa, Ginásio Rio Vermelho e por um parque aquático. Espaço com estrutura para identificar e formar novos atletas. Há um ano atrás já assumimos parte do complexo. Agora vamos assumir o estádio e o ginásio e o complexo aquático passarão por reformas nos próximos tempos. A expectativa é de que o projeto atraia novos investimentos para o estado de Goiás. Essa é uma iniciativa brilhante do governador Zé Hélio, que vai consolidando o EG a cada dia, como uma universidade que agora está em rede para levar a internet a todos os cantos do estado e cria agora a Faculdade de Esporte, unindo a Ezefego e o EG num grande projeto, transformar o curso superior para esportes como referência brasileira. Valeu!